Buba vai parar o próprio casamento ao ver o pai chegar e revelará um grande segredo, uma surpresa que deixará todos os convidados chocados. Além disso, Egídio deixará um presente para os noivos e Augusto ficará com medo de abrir. Nos próximos capítulos da novela Renascer, na véspera do casamento de Augusto e Buba, Egídio irá até a fazenda de José Inocêncio e oferece um presente de casamento a Augusto por ter salvado sua vida. Mas o rapaz diz... Não precisa de presente, mas o senhor está convidado para o casamento. Meire entrega a Buba o vestido de noiva que era de sua avó e emociona a filha. Mas no momento em que Buba o veste, começa a ter flashbacks do passado e se lembra de algo que o seu pai fazia. Na hora do casamento, Buba vê o seu pai chegar e grita... Parem o meu casamento. Agora todos vão saber a verdade, que eu nunca contei para ninguém. Algo que eu tinha apagado da minha memória. Enquanto isso, Egídio chega com um presente gigantesco e misterioso. Tudo começa quando Egídio for até a fazenda de José Inocêncio, na véspera do casamento de Augusto, encontrar o fazendeiro e falar... Mais uma vez, eu lhe juro de pé junto que não tenho nada a ver com o que aconteceu com o teu filho Venâncio. José Inocêncio manda... O Semi vá simbora daqui. Augusto aparece na hora e pergunta... O que está acontecendo aqui, meu pai? Egídio diz... Que bom que você apareceu, doutor Augusto. Aliás, eu fiquei muito feliz em receber o convite do seu casamento. Inclusive, já mandei preparar uma surpresa. O homem que salvou a minha vida, merece um grande presente. Augusto o interrompe e fala... Mas o coronel pode ficar tranquilo, porque não carece. Egídio diz... Mas eu faço questão. E o doutor pode ter certeza que eu vou lhe surpreender. Augusto volta a recusar. E assim que Egídio vai embora, Bubba e Augusto discutem sobre o convite de casamento feito ao vilão. Inocente, Augusto diz... Eu senti verdade no que o coronel falou quando disse que não teve nada a ver com o que aconteceu com o Venâncio. Augusto, Bubba questiona... Ah é? Mas e se teve? E se ele aparece com esse tal presente no casamento? E se for uma armadilha pra você, Augusto? Augusto fica pensativo e Bubba avisa... Eu não quero ficar viúva no dia do meu casamento. Bubba encerra o assunto chateada. E mais tarde, Meire aparece emocionada e fala... Filha, eu trouxe uma coisa pra você. Um presente. Bubba abre um sorriso imenso e diz... Mãe, tá parecendo um sonho ter a senhora aqui... No meu casamento. A senhora realmente não imagina o quanto eu tô feliz. Meire responde... Eu também, minha filha. Eu trouxe um presente pra você. Acho que você merece usar. É o vestido de casamento da sua avó. Foi usada por todas na nossa geração. Eu tenho certeza de que a sua avó estaria orgulhosa da neta que você se tornou. Bubba fica com os olhos cheios d'água e diz... Pois eu vou experimentar ele agora mesmo. Meire diz... Só tem uma coisa, filha. O seu pai se sentiu indisposto e resolveu voltar atrás. Infelizmente, só vai ter eu no seu casamento. Bubba fica triste, mas disfarça e fala... Meire tenta animar a filha e a ajuda na prova. Assim que se olha com o vestido, Bubba toma um susto enorme e, de repente, diversos flashbacks do passado começam a vir em sua mente. Bubba arregala os olhos. Meire se preocupa e pergunta... Filha? Filha, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Bubba começa a se lembrar de algumas coisas da sua infância. Até que as memórias acabam e ela fala... Meu Deus! Foi só colocar esse vestido. Que muita coisa veio na minha mente. Meire se preocupa e pergunta... Como assim, filha? Bubba responde... Tem algo que vem na minha memória... De quando eu era criança... Mas eu não tô conseguindo me lembrar do que é. Mas eu sei que o meu pai tava lá. Ele veio até mim... E disse que seria um segredo nosso. Assustada, Meire questiona... Meu Deus, minha filha... E você não se lembra de mais nada? Ai, filha... Agora eu fiquei preocupada de verdade. Que história é essa? Também em choque, Bubba responde... Não sei... Eu não consigo me lembrar de mais nada. É só isso. Inácia aparece em um canto assistindo a cena. E na mesma hora, tem uma sensação ruim. A governanta se afasta e diz a si mesma... Bubba tá precisando de ajuda. E eu sei do quê. Inácia não perde tempo. Coloca a sua roupa branca e começa a preparar um de seus chás para Bubba, enquanto canta a música própria. Quando o chá fica pronto, Inácia diz... Seja o que for... Essa menina precisa saber a verdade. Inácia vai atrás de Bubba, se aproxima com uma xícara e diz... Eu vi o tanto que a menina Bubba tava preocupada. E resolvi trazer um chazinho pra ajudar a Karmá. Bubba pega a xícara e fala... Obrigada, Inácia. Você sempre aparece na hora certa. Bubba bebe o chá e se deita para dormir. Quando, novamente, vários flashbacks do passado voltam a vir em sua mente. Bubba aparece mais inquieta do que nunca. E se lembra de mais coisa ainda. Enquanto isso, próximo dali, João Pedro conversa com Sandra e diz... Amanhã tem o casamento de Mano Augusto mais Bubba. Eu sou padrinho e queria muito que você me acompanhasse, Sandra. A moça pensa um pouco e fala... Não sei se é uma boa ideia. João insiste. Só faz sentido pra mim se for pro C tá junto mais eu. Além do mais, Bubba gosta muito do C. E te tem como grande amiga dela. Ela mesma já me disse que seria uma honra. Sandra pensa mais um pouco até que fala... Tudo bem, João Pedro. Eu vou aceitar o seu convite. Eu aceito ir nesse casamento junto com o C. Como madrinha. João Pedro comemora e fala... Então amanhã eu passo pra lhe buscar. O rapaz vai embora todo animado. E no outro dia, todos acordam cedo e correm com os preparativos do casamento. Quando a hora da cerimônia chega, Augusto aparece ansioso no altar e questiona... Cadê Bubba que não chega? Bento dá risada e fala... Você tá muito do ansioso pro meu gosto. Acalma. A Bubba não vai fugir. Kika aparece junto com Sandra e João Pedro. José Inocêncio chega com Aurora e vai dar parabéns para Augusto. Dona Patroa aparece com Norberto e Rashid. Os convidados continuam chegando. Augusto fica mais ansioso ainda. E de repente, Egídio aparece junto com Eliana, segurando uma caixa. O vilão se aproxima do noivo e fala... Pra mim, é uma verdadeira honra estar aqui. Eu trouxe comigo o presente que lhe falei. Mal posso esperar a sua reação pra ver o que é. José Inocêncio, Bento, João Pedro e Augusto estranham o jeito deles. O noivo agradece e diz... Eu vou abrir só depois da cerimônia. Egídio insiste e fala... Eu faço questão que você abra agora. Augusto responde... Eu sinto muito, coronel. Mas todos os presentes serão abertos junto com a buba, depois da cerimônia. Egídio não gosta do que escuta, mas não responde nada. Uma música começa a tocar. Todos os convidados ficam em pé. E buba aparece vestida de noiva. José Augusto fica de queixo caído com tanta beleza. E não segura as lágrimas do rosto. Buba também se emociona e deixa os convidados de queixo caído. A noiva encontra o noivo no altar e diz... Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Augusto responde... Da minha também. O pastor Lívio dá início à cerimônia. Poucos minutos se passam até que buba olha para trás e fica em choque ao ver o seu pai chegando. Na mesma hora em que olha para o Humberto, buba tem mais um flashback e a memória dela volta com tudo. Assustada, buba arregala os olhos e grita... Parem! Parem o casamento! Agora! O pastor Lívio para de falar. Um murmúrio enorme começa. Augusto também se assusta e pergunta... O que aconteceu, meu amor? Por que pediu para parar? Buba começa a chorar e responde... Eu me lembrei de tudo. Me lembrei do que meu pai fazia quando eu era criança. Humberto toma um susto enorme. Fica em choque e fala... Não. Essa não. Eu não devia ter vindo. Meire se levanta na hora e grita... O que foi, minha filha? Do que você se lembrou? No meio da confusão, Egídio segura o presente com força e sussurra... Esse casamento precisa acabar logo para eles abrirem essa caixa. Buba continua chorando e responde... Mãe, eu me lembrei que quando eu era menor e você saía para trabalhar, ele levava outra mulher para casa. Ele tinha uma amante. É por isso que ele não queria que você tivesse contato comigo. Furioso, Meire encara Humberto e grita... Eu não acredito em uma coisa dessas. Ao ver que não tem mais como mentir, Humberto implora o perdão de Meire e fala... Por favor... Eram outros tempos... Me perdoa... Me perdoa... Meire avisa... Eu estou cansada de te perdoar, Humberto. Eu só não faço nada agora, porque é o casamento da nossa filha. Os convidados continuam em choque e o pastor Lívio pergunta se pode retornar com a cerimônia. Buba diz que aceita Augusto como o seu legítimo esposo e os dois são declarados marido e mulher. Augusto dá início a uma festança. Meire avisa que não quer mais saber de Humberto e que vai se mudar para Ilhéus. Egídio se aproxima de Augusto com o presente e fala... Acho que já está na hora de abrir. Buba se aproxima para ver. Augusto pega a caixa, abre e questiona... Ué, o que é isso? Por que você está me dando isso de presente? Egídio responde... É um caneco que deixa a água gelada por mais tempo. Achei que o doutor fosse gostar de ficar sempre hidratado. Augusto estranha, mas agradece. O que você achou da atitude do Egídio? Coloque sua resposta nos comentários e clique no botão de gostei. E aí